Lá, 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 lá! Solta meu pé! Eu já saltei! Eu já saltei! Atenção! Lá em cima! Ué! Ha, ha, ha! Vamos ver essa... Tô vendo várias alturas! Atenção! Vamos lá, atenção! Lupe! Olha o Lupe, olha o Lupe! Ha, ha, ha! Agora, senhoras e senhores, O GRÃO FINAL! Atenção! O GRÃO FINAL! Subiu bonito! Olha ele vai subindo! Subiu, 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 subiu! Vai abrir as pernas! O GRÃO ACIDADOR! Preparou pra descer! E... UÊ! Ha ha ha! O... UÊ! Pagazeira! Isso mais! Quem gostou? Quem gostou? É isso aí! Boulevard do Creme 16! O farol! Aqui é bagazeira, mano! Bagazeira! Põe a pedra com o quadro do skate e a gente vai aparecer com o quadro do skate na escada lá em cima. Eu toco? Ha 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 ha! Boa! TEM! Atenção, senhores! TEM! TEM!